A forte colisão entre esta motocicleta e um gol de Vitorino aconteceu próximo das 10 horas da manhã de hoje entre a Avenida Brasil e Iguaçu, no centro de Pato Branco. O SAMU foi acionado e socorreu o motociclista que com o impacto da colisão foi arremessado à calçada, atingindo uma senhora que passava pelo local. Estava parado esperando meu esposo e daí naquilo que eu olhei onde ele falou que estava caro, olhei para baixo, naquilo só tinha visto que a moto estava subindo, de sentido policlínico para cima. E ele voou e o carro estava descendo, tipo o Bertiol descendo para baixo. E o motociclista chegou a atingir a senhora? Sim, ele me atingiu, eu caí e ele caiu em cima. A senhora se machucou? Não, com a graça de Deus não, não me machuquei. A senhora disse que sente dores após a batida? Na perna, só porque ele caiu em cima com o corpo. Mas daí o que mais me preocupei foi curar a paz, né? Mas machucou bastante ele, estou com muito dózinho. Um susto, dona Lula. Ah, nunca vi uma coisa assim de perto, né? Mas Deus é bom, vai ajudar ele também. O motociclista sofreu ferimentos, principalmente em uma das pernas, que ficou com o ferimento aberto. Ele foi encaminhado a casa hospitalar. No gol, ocupado apenas pelo condutor no momento do acidente, não se feriu. O Departamento Municipal de Trânsito sinalizou o local e controlou o trânsito durante o atendimento.